Capítulo 26 E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi dos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos Filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, Não destas ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas estas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, É minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele esteve ali muito tempo, Abimelec, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimelec a Isaac e disse, Eis que, na verdade, é tua mulher? Como, pois, disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaac, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimelec, que é isto que nos fizeste. Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimelec a todo o povo, dizendo, Qualquer que tocar neste varão, ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o enviavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimelec a Isaac, Aparte-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali, e fez o seu assento no Val de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobot, e disse, Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Beceba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimelec veio a ele de Gerar, com Auzat, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaac, Porque vieste a mim, pois que vós me aborreceis, e me enviastes de vós. E eles disseram, Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, Haja agora juramento entre nós, entre nós e ti, e façamos conserto contigo, e nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro, depois os despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaac, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe, Temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso, é o nome daquela cidade de Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Isaúda a idade de quarenta anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beedi, Eteu, e a Besemate, filha de Elom, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca, uma amargura de espírito. E a Besemate.